Assim como o batismo e a Eucaristia, a confissão também é um dos sete sacramentos do catolicismo. Durante o período quaresmal, os cristãos católicos são convidados a fazerem uma reflexão sobre suas vidas. Nesse contexto, o sacramento da reconciliação é uma forma de voltar à plena comunhão com Deus e com a comunidade. Nós temos o tempo quaresmal como um tempo onde as pessoas são convidadas, nós somos convidados, a fazer um exame mais profundo da nossa realidade de vida, um exame mais profundo como estão os nossos limites, nossas fraquezas, nossos erros. O que é confissão? É um dos sete sacramentos da igreja, no sacramento da penitência ou da reconciliação, e é muito importante. Quando a pessoa é batizada, o batismo é uma purificação, lava-se de todo o pecado e dá à pessoa uma vida nova. Só que depois que a pessoa recebe essa vida nova, ela vai caminhando na comunidade, vai tendo suas fraquezas, suas quedas, seus desvios, então é sempre importante a ideia da comunidade. Eu me excomunguei, quer dizer, pequei, afastei da comunidade. E o sacramento da reconciliação é a forma que você tem de voltar à plena comunhão. Você fez algum erro, cometeu algum pecado, você se arrependeu, Deus perdoa, e a comunidade, através do sacerdote, em nome do próprio Cristo, te acolhe de volta. As paróquias de São Pedro, São Sebastião e Santíssima Trindade estão realizando em conjunto um mutirão de confissões. Os atendimentos acontecem até a próxima segunda-feira, cada dia em uma das igrejas. Hoje é o terceiro dia, começamos na segunda-feira lá na Paróquia de São Sebastião, ontem no Paróquia de Santíssima Trindade, hoje, quarta-feira aqui na Paróquia de São Pedro, amanhã a gente volta para São Sebastião, a partir das 18h e na sexta-feira, Santíssima Trindade, a partir das 18h até as 20h30, a gente se reúne nessas paróquias. E aqui no São Pedro, na próxima segunda-feira, dia 1º, temos também, de novo, mutirão de confissão aqui. Depois, a gente atende diariamente, em cada um das nossas paróquias, nos horários de atendimento. Na Semana Santa, todas as paróquias fazem seu plantão, atendem de manhã à tarde, durante todos os dias da Semana Santa também. Mas esses dias, que são os dias especiais, quando dão oportunidade para as pessoas, e nós, vários padres reunidos, nos ajudamos para atender muita gente. Então, esse é o objetivo, mutirão.